Se você está procurando um lugar confiável para comprar smartwatches na internet, acessa ilovecasestore.com.br É o nosso parceiro aqui do canal. Lembra de usar o cupom FTECH que você vai ganhar um desconto. E o canal Fernando Tutoressec também vai ficar responsável na sua encomenda até você receber na sua casa. E hoje nós estamos aqui com dois smartwatches que são bem parecidos, mas tem algumas diferenças interessantes sim. E estamos aqui com o Ivo 13, é esse aqui, e estamos aqui com o HW12. Esse HW12, apesar de ser mais barato do que o Ivo 13, mas segundo a galera aí, olha, vem para bater de frente com o Ivo 13. Então nesse vídeo a gente vai mostrar sim algumas diferenças e semelhanças entre esses dois smartwatches. Lembrando que tem link na descrição dos dois para você comprar qualquer um que você quiser. Usa o cupom FTECH que você vai ganhar desconto. E é muito interessante sim, já vou falar no início do vídeo, deixa a sua opinião. O que você acha desses dois relógios? Qual você compraria? Os comentários estão disponíveis aí embaixo. Eu já quero te convidar, se você não está inscrito no canal, aproveita, já se inscreve, ativa as notificações. E também deixa o seu like se você gostou desse vídeo. Aqui está o Ivo 13, a gente já começa a falar para você sobre tamanhos desses dois smartwatches. O Ivo 13 ele tem um tamanho de 40 e 44 milímetros, só que o HW12 ele tem até o momento somente no tamanho aí de 41 milímetros, é isso mesmo. Outro detalhe interessante é sobre o peso. Os dois smartwatches, apesar do HW12 ser menor, ele praticamente é o mesmo peso do Ivo 13. Então não tem tanta diferença assim, o que eu posso falar para vocês é que são smartwatches super confortáveis para você poder estar utilizando. O ponto de carregamento desses dois relógios, o Ivo 13 ele tem um carregamento por indução, aqui você pode ver o estilo, já mostrei em outros vídeos também. E o HW12 ele tem um carregamento magnético, então para você que vai comprar é interessante sim você já ficar sabendo disso. Sobre cores desses dois relógios, eles tem aí inúmeras cores, você pode conferir o link que está aí na descrição logo abaixo. O interessante também deles é o display, imagem muito bonita. Você já viu aqui no canal, o Ivo 13 está aqui, uma imagem muito linda. A linha Ivo tem caprichado bastante, então o display aí do Ivo 13 é sensacional de verdade. Está aqui e falando já de display, falando de tela, você pode ver que o Ivo 13 tem essa borda aqui. É um estilo borda infinita, melhorou muito comparado ao Ivo 12 por exemplo. O HW12 está aqui, ele tem essa borda mais larga um pouco ali do que a borda do Ivo 13, mas sobre qualidade de tela, ele tem uma tela sensacional. E principalmente esse detalhe interessante, essas watch faces animadas, você pode ver aí. Essas watch faces animadas tem agradado muita gente, coisa que no Ivo 13 não tem. Então você já está sabendo que essa watch face animada só vai encontrar até o momento no HW12. A gente vai para essa parte de construção deles dois aqui, você pode ver, estamos aqui com o Ivo 13. Olha aí o acabamento do botão do Ivo 13, botão coroa, tem esse detalhe todo em preto aqui no meio do botão. Já o HW12, ele tem aí esse círculo pretinho ali. O botão coroa também é, digamos assim, liso, quase liso ali, mas tem alguma coisinha ali que dá para pegar uma aderência na hora de você virar. O botão power do Ivo 13, ele funciona assim. Já do HW12 é apenas um desenho, você não tem ele como botão funcional. Você vai ligar e desligar ele aqui no botão coroa. Microfone, entrada de áudio, está aqui, do HW12. Essa aqui é a entrada de áudio do Ivo 13, locais e entrada de áudio diferente. Vamos para o outro lado também aqui, saídas de áudio. É praticamente a mesma coisa. Se o HW12 fosse no tamanho de 44 milímetros, seria a mesma posição, a mesma coisa também. Serviços de chamadas, você já viu, tem saída de áudio e microfone. O HW12 e o Ivo 13, eles efetuam e recebem chamadas normalmente. Um detalhe muito interessante também, é que eles também aí te entregam, claro, serviços de notificação de todos os aplicativos possíveis que você puder estar recebendo no seu celular. É interessante você saber isso. Muita gente, às vezes, fica naquela curiosidade. E aí, entrega tudo mesmo? Entrega sim, tá bom? Claro que tem algumas diferenças de quem usa Android e de quem usa iOS. Serviços de saúde, monitoramentos, tanto o HW12 quanto o Ivo 13, eles também te entregam vários monitoramentos de saúde, como batimentos cardíacos, pressão arterial e muitas outras opções. E já que a gente está falando de sensores, só para a gente fazer um teste, você já deve ter percebido no decorrer do vídeo, que eu virei aqui os dois smartwatches para a gente ver os sensores dele como funcionam. Aqui as telas estão desativadas, a gente vai virar aqui para a gente ver, olha, sensor de movimento. Exatamente conforme eu falei no vídeo de unboxing do HW12, O HW12, ele tem um sensor de movimento com delay menor do que o Ivo 13. Ou seja, o sensor de movimento do HW12 ganha do Ivo 13 porque ele acende mais rápido. Vamos voltar aqui novamente, mais uma vez, fazemos o teste, você vê que o HW12 acende primeiro. Olha só a vantagem que o HW12 está tendo quanto ao Ivo 13. Sensor de movimento é o que muita gente gosta, agilidade, quando virou o pulso ali e a tela acende. Falando ainda de construção, só para poder a gente te mostrar aqui, olha, qualidade de pulseiras, eu posso falar para você, não sei se está dando para perceber legal no vídeo, na imagem, mas a cor da pulseira é a mesma, material é o mesmo também, a cor da caixa e material também são os mesmos, a mesma qualidade. São relógios mesmo, de fato, de muita qualidade, muito bonito. Está aqui um smartwatch de entrada, que tem cara de smartwatch completo, que é o HW12. E está aqui um smartwatch completo, que é sensacional, da linha Ivo 13. Mas muita gente aí está na briga, qual melhor, Ivo 13 ou HW12? Não esquece de deixar a sua opinião também aí nesse vídeo. Bluetooth, conexão, Android e iOS. A fabricante dos dois disse que é Bluetooth 5.0, alguns dizem que é 4.0, mas enfim, tem conexões muito boas aí, limite máximo de conexão entre 5 e 10 metros. Lembrando que se você tiver alguma interferência, como parede, algum outro detalhe, pode ser que dê uma falhada, isso é normal, porque são smartwatches chineses. A gente vai para aqui para mostrar para você o menu, está aqui, processador do Ivo 13, e a gente vai mostrar para você aqui agora o processador do HW12. Olha, posso falar para você que o Ivo 13 tem levemente uma melhora assim no processador, não é algo também tão grande, mas o HW12 é super agradável para você estar mexendo nele, né? Ou seja, você não vai ter problema, você não vai ficar aborrecido quanto a isso, tá bom? Mas são processadores, sim, maravilhosos, tanto do HW12 quanto do Ivo 13. Eu quero só mostrar o ícone aqui da calculadora para vocês verem, que é um ícone que muita gente sempre pergunta. Tem calculadora? Tem. Tanto no HW12 quanto no Ivo 13. Tem vários ícones, não dá para mostrar tudo no vídeo. Estilo de calculadora do Ivo 13, estilo de calculadora do HW12. Que coisa legal, viu, gente? Smartwatches bem perfeitos. E uma coisa interessante, eu sou obrigado a voltar na construção deles dois, é o seguinte, não tem rebarba, não tem tela mal colada, não tem acabamento mal feito, não. Os dois são sensacionais. Acabamentos maravilhosos, você não vai se aborrecer com esses smartwatches. Sobre a parte de resistência à água, os dois dizem que é IP68, mas lembrando que a gente já fez teste, sim, do Ivo 13 e aprovou IP68 chinês, tá? Interessante falar isso para você. O HW12 a gente vai testar para ver se de fato é a prova d'água, né? É resistência à IP68 ou não. A quantidade de faces, Ivo 13, o original, ele tem aí 50 faces. O HW12, ele tem inúmeras faces aqui, ó, tá cheio de faces, mas assim, como cheio de faces, Fernando? Se aqui tem pouquíssimas, você consegue pelo app, está fazendo essa alteração, tem mais opções para você. Ele vem com poucas aqui, sim, mas lá no app você consegue fazer aí muita coisa. GPS, nem o Ivo 13, nem o HW12 possuem GPS. É interessante falar isso para você também. Durabilidade de bateria. A fabricante diz que o Ivo 13, ele dura cerca de um dia e meio, dois dias de bateria. Sobre a questão do HW12, é mais ou menos essa média. Alguns dizem que dura mais um pouco, mas vou ser sincero para você também. Cerca de dois dias de bateria já é o suficiente. E é mais ou menos isso que o HW12 vai te entregar. Se durar muito mais, beleza, eu tenho sido muito cuidadoso em relação às informações de bateria desses smartwatches. Ainda que a fabricante diga que dura mais tempo, por exemplo, o HW12, eu prefiro dizer que dura pouco. Só para você não ficar frustrado e se de fato durar muito, maravilha. Beleza, parabéns para você. Modos de atividades físicas, esses smartwatches também tem bastante. Conforme já mostrei para você aí no vídeo de unboxing dele, está aqui, ó, várias atividades também. Esse smartwatch, o HW12, ele tem até mais opções de atividades do que o Ivo 13, tá? O Ivo 13 não tem tantos assim. O HW12 já te entrega mais coisas, né? Depois eu vou fazer um vídeo detalhado, conforme já tem do Ivo 13, vou fazer um vídeo detalhado do HW12 aplicativo por aplicativo para que você de fato possa conhecer o que que eles têm, o que que eles te entregam, tá bom? Se fiquei faltando, gente, falar alguma coisa nesse comparativo breve aqui desses dois smartwatches, pergunta aí embaixo nos comentários. Se falei alguma coisa errada, soma a nossa opinião, o nosso comentário também. Mais uma vez, muito obrigado pela tua audiência aqui no canal e com certeza a gente vai se ver no nosso próximo vídeo. Um grande abraço. Tchau. Tchau. Tchau.